Fala galerinha do youtube estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês Pessoal vocês perceberam aí que eu fiquei sumido acho que uns 4 dias que a gente costuma gravar e acho que eu não gravei uns 3 a 4 dias sem contar final de semana O que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito boa para mim, muito gratificante e eu não estava com cabeça de tão emocionante que foi para mim para gravar Operei, fiz as minhas operações, bem tranquilo, hiper ansioso, vamos dizer assim, mas bem tranquilo Mas para gravar não estava com cabeça nenhuma, eu estava focado nisso, foi muito bacana aqui Deixa eu relatar para vocês bem rapidinho, vou tentar não tomar no máximo 2 minutos de relógio para não ficar logo aí a história Eu tenho um tio avô, ele é tio do meu pai, 85 anos, 50 anos mais ou menos que ele não sabia onde estava a família dele Não, 83 anos que ele tem, em média de 58 anos que ele não vê os filhos, tá bom? Aí eu sempre tive o desejo de encontrar para ele, de procurar para ele, até que eu consegui fazer alguns contatos E isso foi se afinando desde quinta-feira para cá, pegando algumas informações que ele foi passando para mim, eu tive com ele Passamos o dia juntos, fui pegando algumas informações, isso foi afinando, afinando E fui fazendo alguns contatos aí, que eu tenho pelo Brasil, e consegui localizar a família dele E isso se... e a... chegamos ao ponto X, na segunda-feira Segunda-feira, já desde 7 horas da manhã Eu já estava já dentro da situação, e fala com um, fala com o outro Aí um te dá contato de um, que tem o contato do outro, que tem do outro Até que eu consegui chegar na rua, da rua que os filhos dele foram criados Cheguei na rua, e ali tem uma tia, e a tia me deu do primo, e o primo me deu não sei de quem Até que eu consegui chegar na filha do meu tio E isso daí já era 5 horas da tarde, tá? Na segunda-feira Aí fiz uma chamada de vídeo com ela, conversamos, me apresentei E ela ficou super feliz, achava que o pai já estava morto E esse pai, que ela já achava que já estava morto Nasceu um carinho tão grande por ele Aí eu peguei o meu carro, fui lá buscar ele na casa dele Trouxe ele pra minha casa, fiz uma chamada de vídeo Botei na televisão, né? Pra ela poder... pra ela ficar visível pra ele E foi aquela coisa de liberar perdão Sabe o que aconteceu, etc, etc E ainda estamos, ainda agora, com a expectativa do filho dele Que o filho dele tá pra chegar do trabalho Ele trabalha a semana toda, ele vai pra, acho que pra um interior E só volta no... acho que na sexta-feira E também vamos conversar com ele E espera uma aceitação Então foi algo muito bacana Que pra mim, sabe, que eu fui o agente Que proporcionalizou isso pra eles É mais gratificante pra mim Parece que eu fiquei mais feliz ainda Do que os próprios que receberam o presente E se encontrar há mais de cinquenta anos, né? Uma história de novela, cara Uma coisa de novela Então tu imagina como é que eu fiquei Quem me conhece sabe que eu sou hiper ansioso Que eu sou muito ansioso com isso Fiquei muito feliz Aí eu até falei com a minha esposa Eu falei, ah, não tenho condição de gravar, cara Não tenho, não tenho Minha cabeça não tá Porque minha cabeça não ficava ali Toda hora no celular Porque tu mandava mensagem pra uma pessoa E aquela pessoa tu não sabia Se ela ia te atender Se ela ia entender tua história Aí tal e aquela coisa Mas foi muito bacana E gratificante pra mim Saber que eu tenho Certos contatos assim Que podem me ajudar Pra achar algumas pessoas, né? Se eu acho pessoas de cinquenta anos Por que que eu não acharia Outras por aí, né? Mas tá bom Muito bacana Muito show A gente vai Vai agora viajar Nos próximos dias Pra eu poder levar ele lá Pra conhecer a família dele Lá no Recife, né? Ele tá viajando nos próximos dias aí Já mandei fazer O pessoal que vê passagem pra mim Já mandei ver E já tô com a cotação Que a gente deve confirmar hoje aí Tá bom? Mas aí quando for Eu aviso vocês Ó, vou ficar aí Cinco dias sem gravar Porque eu vou estar em viagem Uma viagem que é coisa de família E tento gravar alguma coisa lá pra vocês A gente bota no Instagram A gente bota no Instagram A gente vê o que que faz aí Tá bom? Mas vamos lá Vamos ao que nos interessa Vamos analisar uns gráficos aí hoje E vamos bater um pouco aí na tecla Que no canal, gente Eu sempre falo Eu sempre falo isso com vocês Principalmente os meus alunos Do nosso curso Se você acompanha o curso E acompanha o canal Você não vai ter dúvida de nada Tá? Difícilmente vai surgir uma dúvida Que não tá aqui E não tá lá É, ontem e hoje Eu recebi mensagem De dois alunos Pô, Thiago Esses dias aí É... Você tá meio sumido Não botou vídeo no canal E tal Aí eu tava Tinha uma dúvida pra te perguntar Te mandei aí Mas você não Não conseguiu me responder Aí eu falei Pô, cara Tava na correria Mas vou te responder e tal E... E a pessoa falou Pô, Thiago Nem precisa responder Porque eu achei a dúvida Que eu tinha aqui no canal Porque Eu tento trazer Aqui no canal Coisas que eu sei que São dúvidas de todo mundo Tanto aluno Quanto quem não é aluno Então a importância De você estar sempre acompanhando Aí tem gente Que já é ignorante Tem gente que fala Não, Thiago Você não me respondeu E não sei o que E não sei o que lá E não entendem As vezes que a gente Precisa de um espacinho Então você que não foi respondido Eu vou fazer o possível Pra te responder hoje Você que só é ignorante Comigo Eu não vou nem te responder Tá? Que nem um menino O menino mandou pra mim Ah, Thiago Fulano de tal Falou mal de você Não sei o que Não sei o que Aí eu falei Pô, cara Eu não perco meu tempo Com isso não Minha vida é tão corrida Minha vida é tão boa Que eu não ficar perdendo tempo Com bobeira Vai pronto Aí ele foi Mandou 300 áudios Não ouvi Estava ocupado Aí depois ele manda É realmente você Não dar atenção pra gente Eu falei Pô O cara quer conversar comigo De alguém que falou besteira de mim Eu já falei Que eu não dou atenção pra ele Estava super empolgado Com a minha família Gente chorando Aquela coisa Impressionante Aí me vai O cara Fala que eu não dou atenção Pô, pelo amor de Deus Aí assim surgem os boatos As fofocas As besteiras Aí eu sempre pergunto Você aprende mais comigo Ou com quem falou mal de mim? Ah, quem falou mal de você Não tá ensinando nada Ah, se ele não tá ensinando nada Então tá fazendo o que? Acompanhando um infeliz Que não tá ensinando nada Acompanha quem pelo menos Tá tentando te ensinar alguma coisa Que é o que eu tô fazendo aqui Tá bom? Tentando pra alguns Conseguindo pra outros Alguns me colocam no pedestal Outros me colocam no fundo Do Sheol E pronto Fazer o que? Cada um com seu pensamento Tá bom? Mas quero que todos sejam felizes Assim como eu sou Vamos lá É... Pra gente começar Vamos dar um conto do início Como eu sempre gosto de fazer 74% Não tá muito animado Ontem Teve um momento Que eu tava fazendo Tava 94% Tava 20% A mais Tava muito bom E detalhe Tava dando muito Aquele erro De você Dar ordem A ordem No computar Dar ordem No computar O pessoal Faz isso Faz aquilo E todo dia 300 receitas Quando eu falo disso Né? Mas tá bom Vamos lá Vamos deixar abrir Abriu Pessoal Tiago Fala um pouco Sobre os gráficos Que são ruins Pra operar Gente Eu já falei 300 vezes Dos gráficos Que são ruins Pra operar O que é um gráfico Ruim pra operar? Vamos dar um exemplo Cheguei nesse aqui Esse daqui Eu vou Eu vou observar A região Que ele tá agora Desceu e subiu Tá respeitando Aqui atrás O próximo Que eu iria Observar Seria aqui Tá bom Tá ruim Tá ruim Mas pode ficar bom O próximo Que eu vou observar Aqui em cima Tá ruim Mas pode ficar bom Então Você tem que ter Essa observância Do gráfico Eu achei muito bacana Um menino Mandou pra mim Acho que foi Na segunda-feira Ele Tiago Eu tô tirando Essa dúvida Aqui pra um amigo Meu Ele acompanha O teu canal Eu tô explicando Ele aqui Como é que eu faço E o cara Era tudo técnico Olha aqui Onda tal Onda tal Isso Aquilo A pessoa Ele tinha uma visão Do gráfico Maravilhosa Aluno nosso Acompanha a gente Ele ó Faz assim Olha assim Eu observo O cara observava Até mais coisas Do que eu Pra tu ver A importância De você se dedicar Não é simplesmente Da noite pro dia Ah tchau Comprei teu curso Vi todas as aulas Tô bom Não Vai depender de cada um Tem gente que viu Que já teve aluno meu Que comprou com sexta Assistiu sexta Sábado Domingo Segunda Feira O cara Dobrou a banca Ok Já teve gente Que assistiu o curso Segunda Terça Quarta Quinta Três vezes Seguidas E só melhorou No outro mês Quando ele entendeu Que ele precisava Ajustar algumas coisas Tem gente que aceita Rápido a ideia Tem gente que não aceita Teve um menino Que mandou pra gente Até postei no Instagram Ele Tiago Muito obrigado Tô vendo teu curso Tô vendo teu curso Pela sexta vez Os meus resultados Estão sendo assim 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 Tal Mandou pra mim lá Tô feliz Mas ele viu Pela sexta vez Mas foi rápido Pegou Viu Comer Engoliu Entendeu Aquilo que te falava Se dedicou E pum Evoluiu Então depende de cada um Gente Não tem uma regra Tô aqui conversando Com vocês Pra ver se chega Aqui Tô aí Contando história Vê se chega Mas Tá difícil Ó Tá revoltando Voltando Vê se a gente acha Um de cara Aqui Vamos ver Hum Poderia Poderia Né Ai Voltou Então Também Deixa um Deixou Uma rabiola Aqui Ó Não vou entrar Também tá bom Não tá ruim Tá Ó A sombra Tocou E voltou Mas eu não queria Voltar Não queria Voltar Bem aqui Ai Vamos Pegar o próximo É Áudio Com SD Né Hum Também Ó Aconteceu Aqui já Deixou a rabiola Aqui Tudo Tá Depois eu vou Voltar Em tudo Vou voltar E começar Tudo de novo Porque Tá Tá ficando Bom Né Ó Esse aqui É aqui Ó Esse aqui Eu desço Tudo que eu tô chegando Tá bem perto Tudo tem alguma coisa Ou tá perto Ou tá chegando Ou tá começando Tudo tá bem Bem alinhado Aí Ó Tá descendo Nada tá batendo De cara Tudo tá deixando Uma sombrinha Ó Fazer o seguinte Fechar tudo de novo E começar E começar Tudo de novo Porque tá muito Muito próximo Ó Aqui Esse fundo Esse aqui Tá perto Mas ainda não tá Vamos aqui Pro próximo Vou tentar Agora daqui pra frente Vontade Vontade né De operar logo Né Daquela vontade Eu fico muito ansioso Quando o vídeo tá indo E eu não consigo Botar operações Pra vocês Eu fico logo Naquela vontade De apertar E tal Aí é perigoso E todos Todos nós Todos vocês Têm que trabalhar Isso aí Tá Pra não ter Essa ansiedade A gente tem que trabalhar Junto aí Evoluir Em relação a isso Ah Thiago Eu sou ansioso Eu preciso melhorar Então todos nós Precisamos Fechar aqui Fechar aqui Aqui tá bonito Porém Tá distante Mesma coisa Né Vamos ver o CHF Aqui Um Embaixo Em cima Nada ainda Vamos ver se a gente Encontra um Que dê pra gente Esperar Se a gente Não tinha olhado Ainda Nem áudio JPY Vamos esperar Aqui Vamos meter uma linha Aqui e esperar Tem uma linha Aqui em cima Vamos aproveitar Ela Vamos pegar Ela aqui Ó A sombra A sombra Tocou Tá tudo Respeitando Muito sombra Né A sombra Tá tocando Depois tá tudo Despencando Todos que a gente Olhou até agora Estavam assim Respeitando muito A região de sombra Aqui agora Tava na região Nem vim Ele Passou Rompeu Isso aqui Rompeu Né Então Vamos ver o outro O que mata É isso Porcentagem Ruim E gráfico Ruim Gráfico Ruim Porcentagem Ruim Fica difícil A gente fazer Alguma coisa Vou fechar tudo aqui E vamos lá Talvez aqui pra baixo A gente encontre Uma coisa que preste Bem parecido Quase que igual Diferença Bem pouca Fez quase que o mesmo desenho Mas tá bem parecido Ali GBP Com NZD Vim aqui E eu tô dentro Vamos ver se eu vim Mais uma Se ele dá uma descidinha Ali nos segundos Eu aplico Pegar a reversão Ali Ó Bem fraquinho Bem fraquinho Desce Foi a última descidinha Dele ali Que dava Ai Pegou Debaixo Não foi ainda Ó Ó Consegui pegar ele Bem aqui Na abertura Torcer pra ficar Pouca coisa Venta Consegui pegar ele No 30 segundos Ainda Por quê? Porque eu vi A demora Que ele estava Tendo Pra sair Dessa região Então Então ele me Confirma Que ali É uma Região Boa É A sombra Dele já Tinha vindo Aqui embaixo Como eu falei Com vocês Lá O mercado Estava respeitando Muita sombra Não foi pouco Praticamente Todas as ordens Que a gente Analisou Estava respeitando Sombra Então eu fiz Ali meio Que em cima Disso Tá Se você olhar A sombra Dele Chegou a vir Aqui nesse fundo Tentei pegar ele No máximo Aqui embaixo Mas ele não desceu Muito Pra gente pegar Mas conseguimos Pegar ele Daqui Numa colocação Bacana Começamos Agora o vídeo Começou Antigamente Tinha uns Uns bestas Que escrevia O vídeo Começou Quinze minutos Depois Cinco minutos Depois Três minutos Depois Aí todas as Explicações Que eu dava Que eram úteis O povo Não entendia Carra pra trás Aí graças a Deus Parou É fase É fase De idiota Sempre tem Vamos lá Será que a gente Consegue aproveitar Isso aqui Tá bem Bolado Ficaria mais Confiante aqui Vamos lá Vamos deixar Esse Vamos aqui E vamos lá Qual foi Vamos ver o euro Euro com GBP Tá chegando Aqui na região Bacana Dá uma Reversãozinha Por que Ó Desceu Veio aqui Já fez Uma sombrinha Pegamos Bem colocados Ele Acredito Que vai dar Bom Né Porque como eu falei Tá respeitando Muita sombra Já tocou Aqui Veio com a sombra Então eu não Eu não quis esperar Ele fechar Pra eu entrar Na próxima Eu pudei esperar Pra ele fechar Na próxima Eu pego ele aqui Mas como eu tava Pouquinhos segundos Que o gráfico Tinha rolado Deu pra pegar Tá Eu não gosto Eu não gosto muito De fazer isso Mas tô tendo Que pegar Porque é o que Tá aparecendo Mas não é o meu Operacional Vamos dizer assim Todo dia Ou toda hora Tá Tô fazendo aqui Porque quero acabar Isso Tenho que ir lá Na obra Hoje Tenho que Resolver Algumas coisas Então Não me custa Nada Dar umas Retrações Dessa Daí Beleza Ordem Linda Maravilhosa Mas entenderam O que eu falei Né Eu analisei Que ele tava Chegando aqui Nesse fundo Anterior Tanto que Essa região Aqui Ela é a região Que provavelmente Ele vai meter Ele vai preencher Ela E vai meter Uma bela verde Depois disso Tá bom É Vamos voltar Ao início Pra ver O que a gente tem E começar A brincadeira De novo Não vou descer Muito não Só até aqui Tá bom Se eu conseguir Aproveitar Mais três pares Aí Eu tô feliz Da vida Né Só mais Três pares Até mais Seria bom Ontem Ontem Eu tava Com vontade De apertar Botão Eu até Fiz um pouquinho Mais Eu fiz Bastante Bastante Operação Ontem Ganhei Algumas Perdi Outras Mas eu fiz Bastante Deu Gap Pequizinho Que jogou De um pouco Abaixo Mas ficando Bem na abertura Pegamos Bem a abertura Dela Eu estava Um pouquinho Acima Aqui Eu tava Bem aqui Acima Eu tava Por aqui Aí nos últimos Segundinhos Ela Arriou Pode ter Prejudicado A minha Operação Provavelmente Prejudicou Minha Operação Vamos Olhar Um pouquinho Pra trás Ver se Tem aqui Ah Não percebi Ó Aqui Se perder Foi porque Eu não vim Olhar Aqui atrás Dei um Molezinho Né Mas Já tem Chansa De voltar Dali Mesmo Já tá Ainda Na Na Briga Faz a Sombra Cara Não Fica Com Vergonha Eu Não olhei Ali Fui Desatento Gente Fui Hiper Desatento Nessa Situação Aqui Ó Eu não Olhei Era Me ter Olhado A região Pra ver O que Ele Poderia Buscar Se Ganhar Vou Ganhar Aqui Bem Na Cagada Desce Agora Eu Volto Você Pra Descer Eu Já tava Aqui Me Preparando Achando Que Ia Ter Dado Rui Porque Se Você Olhar Aqui Tu Vê Que Essa Sombra Tá Vindo Buscar Bem A Região Aí Agora Parece que Ela Respeitou A Sombra E Já Desceu A partir Daqui Olha Como é Que Tá Sinistro Esse Aqui Também Aqui Já Respeitou Essa Região Do Corpo Então Tem Aqui O Corpo E Tem Aqui A Sombra Eu Fico Ainda Mais Pelo Corpo Aqui Eu Fico Mais Ainda Que Pelo Corpo De Ela Voltar Então Tá Bom Ótimo Conseguimos Entrar Aí Essa Aqui Foi Tentar O Rabo Na Cadeira Pra Estudar Não Corretor De Favore De Favore É Seu Caramba Vira E Mexe A Cada Porrada A Gente Vem Brigando Eu Dou Uma Aqui Perco Uma Ali Vou Embora Para Uma Briga É Assim Que Funciona E Vocês Também Tem Que Ser Assim Não Tem Que Abalar O Operacional De Vocês Não Tem Que Ficar Com Medo Eu Teu Favor Aí Tem Gente Que Vem Aqui Eu Poderia Achar Não Tô Perdendo Tá Lá Em Cima Vou Vender Aí Vende Com Medo Não Vai Até O Final Parceiro Vai Até O E Nem Vire Mexe As Pessoas Mandam Tiago Eu Tô Perdendo O que Eu Faço Eu Não Falo Faz Meu Curso Estuda Aí Você Escolhe Se Você Quer Estudar Com Outro Aí Você Que Vai Dizer Importante É Você Estudar Estudar Não Ser Maluco Que Já Falei Várias Vezes Aqui Que A Pessoa É Maluca E Quer Entrar Aqui Achando Que Vai Resolver Os Problemas Da Vida Dela Já Contei Milhares De Vezes Vamos Achar Aqui Um Par De Moedas Vamos Aqui Qual Foi O Euro Com SD Que A 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 Amentar Um Pouquinho E Ver Que Que Dá Pra Ser Feito Que Ele Vai Ficar Mais Ondulado Aqui Né Nada De Bom Gente Nada De Bom Vamos Ver Vamos Lá Aqui Dá Alguma Coisa Igual Rapaz Rapaz Manda Para Mim Fala Tiago Eu Tô Com Eu Comprei Teu Curso Eu Tô Com Quarenta Poucos Anos É Eu Tô Desempregado Eu Moro De Aluguel Passando Fome Eu Fale Mas Fica Se você Tá Desempregado Morando De Aluguel Passando Fome E Você Quer Ver As Aulas Da Noite Pro Dia Virar Um Gênio A Tua Vida Toda Ela Tá Ruim A Tua Vida Toda Foi Tá Embolada Você Acha Que Da Noite Pro Dia Você Vai Solucionar Seus Problemas Não É Assim Não Meu Filho Não É O Thiago Que Vai Resolver Teus Problemas Não Porque Você Com Quarenta E Poucos Anos Era Pra Estar Muito Bem Resolvido Na Vida Não É Passando Fome Morando De Aluguel Não Falei E Com Aluguel Atrasado Ainda Aí O Cara Me Tira O Dinheiro Das Despesa Pra Com Com Curso E Depois Quer Que O Tiago Resolver O Problema Da Vida De Ele Não É Assim Não Cara E Eu Já Falei Mil Vezes Com Vocês No Mercado Se Coloca Dinheiro Que Sobra Não Dinheiro Que Falta Não Adianta Aí Depois Vem Pra Chorar No Meu Co Não Aqui Não Aqui Não Tem Colo Para Marmanjo Não Parceiro Vamos Lá Vamos Partir Vamos Partir Estou Esperando Enquanto Estou Contando História Para Vocês Estou Aqui Analisando Naquele Pontinho Ali Desceu Desceu Estou Perdi Eu Não Entraria Com Ela Aqui Não Aqui Embaixo Não Com Ela Aqui Em Cima Entraria Ah Tiago Não Botou Para Cima Já Está Um Tempo De Estourar Ela Bateu Foi Bateu Foi Então Perdi Aqui Aqui Eu Entraria Com Ela Se Ela Está Aqui Em Cima Eu Entraria Com Ela Para Abaixo Ela Tem Uma Recolhida Muito Grande E Eu Poderia Jogar Para Cima Aqui Mas Eu Estava Imaginando Que Estava Presto De Romper E Rompeu Né Então Não Fui Vamos Lá Vamos Ver Outro Foi Qual Mesmo Foi O Audi Não Nem Lembro Mas Foi Audi PSD Né Vamos Ver O GBP Com Áudio Estou Um Pouquinho Mais Claro Aqui Está Rompendo Rompendo Não Está Bem Na Ali Vamos Ver Pode Romper Também A Qualquer Momento Eu Posso Dar Ordem Romper Tá Entrei Ah Não Aceitou Ordem Que É Muito Claro Assim Nem Entra Nem Entra Aí Tu Vai Mudar Configurar Mesmo Verdade Então Não Vou Nem Fazer Isso Nem Fazer Isso Estava Muito Claro Que Essa Cinco Segundos Deixa eu Botar Um Minuto Para Vê Por Que Eu Gosto De Apagar Me Deu Tanta Raiva Que Até Fechei Foi Essa Não Lembro Foi Essa Que Rompeu Errado Fala Sério Nem Perder Eu Consigo Quando Eu Quero Entrar Na Ordem Vamos Lá Acho Que Não Foi Essa Não Foi Não Lembro GBP CHF Áudio JPY Vamos Lá Tô Aquele Que A Gente Tinha Na Onde Marcou Foi Outro Né Estava Olhando Outro Veio Aqui Fez Um Fundo Já Chegou Aqui Tá Meio Ebolado Tá Muito Lá Trás Desceu Muito Veio Aqui Não Qual Coisa Não Gente Na Dúvida Vamos Ver Um GBP JPY Vamos Ver Se Coisinha Boa Aqui Aquele Fundo Com Esse Aqui Dá Dava Um Samba Aqui Mas Cheguei Atrasado Dava Aqui Se Você Olhar Isso Aqui Com Essa Região Mas Perdi Deixar Quieto Vamos Ver Vamos Ver Outro Onde JPY Não GBP JP GBP SD Vamos Ver Se No Det Volta Lá Em Cima De No Vou Fazer Só Mais Duas Ordens Acho Que Vai Ser Rápido Aqui Subiu Tá Fraco Tudo Fraco Se Eu Conseguir Pegar Mais Duas Eu Já Fico Tranquilo MCD Tudo Bem Parecido Gente GBP Que Estão Aqui Estão Tudo Muito Parecidos Quero Fazer Mais Duas Ordens Só Eu Cair Fora Vamos Olhar Vamos Olhar Aqui Para Baixo Audio Com SD Muita Sombra Nada Muito Claro Preenchimento Da Sombra Mais Óbvio Buscar Aqui Em Cima Segurar Aqui Nessa Região Subir Na Bom A gente Está Onde Aqui Audio Com CAD Tem Um Parizinho Bacana Esses Três Dá Para Tentar Alguma Coisa Deixa Ele Abre Um Já Tá Deixa Você Perificar Então Tem um Ponto Em Outro Um Não Dá Se Ele Fica Aqui Embaixo Ou Aqui Em Cima Eu Entrava Na Reversão Embaixo Em Cima Ficava Na Reversão Disso Quando Eu Falo Embaixo Da Lateralização Em Cima Dela Tá Eu Entraria Estava Aqui Já Com O Dedo Já Coçando Só Que Ele Reverteu Muito Rápido E Acabou Empatando E Eu Perdi A Oportunidade Hum Não Poderia Ter Entrado Demole Né Vamos Ver Audio Já Tempinho Que A gente Não Consegue Meter Uma Para Dentro Aí Já Três Pares Né Não Não Tá Fazendo Nada De Bom Não Audio Com Cad Mais Aqui Embaixo Vamos Pegar Ele Vamos Ver O JPY USD Né Com JPY Nada Claro Nada Tão Perto Arrisco Não Arrisco O que Tá Acontecendo Aqui Nada De Bom Tem Que Voltar Lá Em Cima Tudo De Novo Vou Dar Última Olhada Nessa Aqui Aí Se Eu Não Pegar Ela Eu Subo Se Não Tiver Nada De Só Ele Ir Aqui Vamos Ver Aqui Quero Ver Se Ele Desce Um Pouquinho Então A gente Vai Ter Que Esperar Né Gente Ver Se Faz Um Uma Decidinha Ali Só Para Suprir Aqui Se Se Fizer Aqui Olha A Região Vira Um Fundo Eu Jogo Ele Para Cima Mas Não Está Vindo Não Veio Vamos Voltar Ao Início Um Minuto Sai De Cinco Segundos Vamos Para Um Minuto Analisando Analisando Aqui Dá Uma Para Cima Desce Aqui Que Sobe Por Cado Desse Fundo Essa Região Aqui Está Um Fundo E Até Mais Ou Menos Por Aqui Também Aqui Está Fazendo Uma Resistência Então Fundo Com A Galera De Baixo Resistência Para De Cima Esperar Dá Para Cima Dá Para Cima Sobe Pouca Coisa Entramos Que Vai Subir Chegou Bem Aqui No Fundinho Da Anterior Acabou Fazendo Aqui Uma Região Uma Nova Região Aqui De Observação Não Está Ruim Não Está Ruim Então Operacional Bacana Só Ter Paciência Está Ruim É Que Está Demorado Mas Não Está Tão Ruim Assim Vamos Lá Está Indo Lindamente Agora É Só Torcer Ó Ó Ordem Ganha Tá Fazer Só mais Uma Aqui Nossa Saideira Talvez Faça Uma Duas Mas Se Aparecer Fácil Tá Ruim Não Está Aparecendo Nada Fácil Temos Que Voltar E Voltar Vamos Ver Se Vem Aqui Deixa eu Ver Aqui Dá Aqui Dá Uma Reversão Aqui Tem que Subir Um Pouco Mais Sobe Um Pouco Mais Desceu Já Despencou Aí Quebra Quebra Firma Vamos Ver Agora Já É O Contrário Tem que Descer Mais Um Pouquinho Isso Fica Por Aí Que Eu Faço A Reversão Dessa Região Ó Fica Por Aqui Desce Mais Um Pouquinho Agora Para Baixo Sobe Um Pouquinho Fazer Um Preenchimento Sobe Um Pouco Que Eu Desço Sobe Temos Alguns Segundinhos Vamos Esperar Eu Queria Fazer A Reversão Disso Não Quero Fazer O Preenchimento Vou Ter Que Fazer Aqui Embaixo Au Tá Bom Não Ficou Ruim Não Deu Tempo Deu Deu Tempo Ainda Nos Últimos Segundinhos Pronto Chegou Naquele Ponto Que Eu Queria Lembra Eu Queria Pegar Ele Aqui Fez O Preenchimento Agora Pum Joguei Para Cima Dentro Da Mesma Vela Se Eu Fizesse Tem Que Entender Muito A Questão De Cronômetro Dentro Da Que Óbito Se Você Entra 0 Segundos Que Quando Vem Zer Para Chegar Em 0 Segundos Você Ainda Consegue Entrar Depois Você Entraria Para Próxima Vela Aí Seria Uma Ordem De 1 Minuto E Meio Não De 1 Minuto Aqui Nós Damos Uma Ordem Dentro Do Mesmo Minuto Dentro Dos 30 Segundos Que Ainda Restava Do Minuto Entendeu É Vou Fazer Uma Última Aqui Tá Só Para Aumentar O Lucro Porque Tá Muito Baixo A Porcentagem Torcer Para Não Perder E Quebrar A Sequência Mas Vamos Lá Vamos Ver O Áudio Com SD Ó Tá Chegando Um Ponto Bom Ó Delícia Se Romper É Porque Eu Tinha Que Me Lascar Mesmo Mas Tá Delícia Aqui Cara A Delícia Ó Tá Rompendo Mais Isso Peguei Ai Queria Pegar Bina Na Sombra Já Quis Entrar Logo Quando Isso Eu Vou Responder Um Whatsapp Aqui Tá Só Pra Não Perder Tempo Não Perder O Que É Importante Só Um Minutinho Depois Eu Falo Contigo Então Vamos Lá Gente Entramos Um Pouquinho Adiantado Não Quis Perder Mas Apesar De Que Eu Quero Entrar Bem Aqui No Fechamento Da Sombra Mas Ficamos Bem Colocados Fez Uma Abertura Um Pouco Assim Abertura Tava Bem Onde Eu Queria Mas Tinha Que Responder Um Negócio Aqui Da Dos Meus Novos Parentes Dos Meus Parentes Perdidos Né Aí Fique Mandando Uma Mensagem Rapidinho Mas Tá Bom Se perder Aquilo Que Eu Falei Tinha Que Perder Mesmo Mas Tava Bem Colocado Aqui Na Ordem Bem Colocado Mesmo Empate Não Desce Vitória 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 Show 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 Deu até vontade De entrar Mais Quando Eu tô Ansioso Ficou Assessorista De Elevador Cara O que Eu falo Sempre Com Vocês Ter o Controle Vamos Só dar Uma Olhadinha Aqui Ver se Dá Mais Ou Não Não Tá Nada De Bom Tá Aqui Ó Ó Tá Aqui Pranchement Da Sombra Ou Então Se Ele Vim Aqui Igual Eu Vou Senão Porque A gente Já olhou Isso Aqui Várias Vezes Né Então Eu Tenho Que Pegar Um Ponto Bom Disso Eu Queria Também Meio Que Estou Com Vontade De Perder Só Pra Ver Que Vocês Vê Que Também Dá Derrota Não É 100% Só Que Não Aconteceu Poderia Até Perder Porque Não Comprometeria O Lucro Né 1 2 3 4 5 6 6 1 Ó Não Chegou Gente Não Chegou É Não Tá Ruim Tá Dando Aí Mil Porrada De Lucro Né Porque Tá Em Dólar Vezes 5 Aí Mil Mil Cem Mais Ou Menos Mil Cento E Pouquinho Não Chegou Chegou Agora A gente Dá Analisada Ver Se Tem Alguma Coisa Pra Cá Não Tem Nada Tão Próximo Ali A Região Vamos 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 Sobe Um Pouquinho Vamos Lá Gente Eu Já tô Pra Próxima Não Quis Nem Entrar Na Reversão Dessa Não Dava Tempo Mas Não Quis Tô Acreditando Que Pra Próxima Vai Dar Bom Esperar Vamos 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 Pegamos Fala Sério Olha Aqui Não Dá Muita Raiva Nisso A pessoa Fala Pra Me Apertar Aqui Que Tá Mostrando Não Sei O Que Mas Não Cara Na Que Você Tá Ali Operando Você Tem Aquele Segundo Cara A Tua Ordem Naquele Momento Isso Atrapalha Muito Adianta Você ir Lá Mudar Consertar Você Já Perdeu Já Perdi Entrada Então Se você Vai Perder Ou Se você Vai Ganhar Não Interessa Interessa Que você Perde A Entrada Isso Que Fica Ruim A Corretora Colocou Esse Daí De um Tempo Pra Cá Não Tinha Isso Antigamente O Que Te Impedia De Entrar Numa Ordem Era A Sua Internet A Plataforma Puxava Muito Quando Você Botava Tu Não Conseguia Abrir Mais Nada E Era Um Caos Hoje em Dia Não Hoje em Dia Não Tem Isso Hoje em Dia O que Faz Você Perder Entrada É a Própria Corretora Com Essa Palhaçada De Colocar Um Número De Pessoas Ali Na Ordem E Você Ter Que Configurar Mexer Pra Conseguir Entrar De Novo Não Isso Para mim Não Tem Lógica Ó Ordem Linda Ia fechar Show De Bola Mas Todos Os Dias Que Me Restam Dessa Semana Quinta E Sexta Para Compensar Que Eu Não Consegui Gravar Esses Dias Aí Tá Bom É um Ótimo Dia De Operação Junta Analisamos Gráfico Vemos Situações Desejo A todos Vocês Sucesso Não Se Mais Pessoas Aprendem Você Tá Ajudando Outro Quando Você Dá O Like Você Tá Ajudando Outra Pessoa A Ver O Mesmo Conteúdo Que Você Vê E Aprender O Mesmo Que Você Está Aprendendo Tá Bom Desejo A Todos Vocês Um Ótimo Dia Fiquem Com Deus E Nos Vemos Nosso Próximo Víde Tchau Tchau Tchau